Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dois jogos gratuitos e para sempre, chegando tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Detalhe para todos. E também, galera, novo COD anunciado. Então, antes de eu mostrar aqui, já dei sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá. Então, galera, começando aqui com essa informação desse novo COD, galera. Praticamente anunciado, né? Porque foi divulgado por um insider, que sempre acerta informações, que é o Tom Henderson. É isso mesmo. Então, novo COD aí, que segundo a Activision, não estava dando pistas que teria um novo COD esse ano de 2023, mas aí o Tom Henderson afirmou que vai ter um novo COD, sim, ainda esse ano de 2023, e o nome vai chamar Call of Duty Modern Warfare 3. Isso mesmo, galera. Então, segundo o jornalista, embora o projeto tenha sido tratado até agora como uma DLC prêmio do novo Call of Duty Modern Warfare 2, Activision quer mostrar a força da franquia antes de 2024 e aposta no impacto de um nome como Call of Duty Modern Warfare 3, uma sequência direta da série. E na prática, isso significa que rumores anteriores a respeito do jogo, como anúncio em agosto, né? E a presença de um modo zumbi reformulado, que é o Outbreak 2.0, na verdade seriam referentes ao vindouro aí de MW3, e não há um pacotão de conteúdo extra e pago para a atual versão do shooter. Então, galera, isso significa, né? Na teoria que Call of Duty Modern Warfare 3, quem deve ganhar uma campanha inédita, novidades do multiplayer e uma nova fase para o Warzone 2. Sim, ao que parece o recém-descoberto Las Almas, será o mapa de estreia da temporada 1 do Battle Royale da franquia. E outro detalhe confirmado por Tom Henderson é que as datas-chaves vazadas para Call of Duty de 2003, esse ano, continuam valendo sobre o nome de Modern Warfare 3. E se isso concretizar, né? O Call of Duty Modern Warfare 3 tem lançamento agendado para 10 de novembro de 2023. Já tem até data, 10 de novembro de 2023, para versões de PlayStation 4. PlayStation 4 não morreu ainda. Vai ser lançado no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One também, gerações passadas. E as novas gerações do Xbox, tanto Xbox Series X e S e também no PC. Vai ser muito bom, galera, essa informação. Quem é fã de COD, assim como eu gosto dos COD, né? E principalmente o novo COD ainda, esse ano, vai ser espetacular, principalmente o Modern Warfare 3. O que vocês acharam? Comente aí embaixo. E, galera, dois jogos gratuitos chegando para sempre. Tanto o PlayStation 4 e o PlayStation 5. Primeiro aqui mostrando, esse jogo vai lançar para todo mundo aí também, que é o Trackmania. Já tem data também que isso estreia nos consoles, é na próxima semana. A informação vem da Ubisoft, que confirmou a data de lançamento do jogo para dia 15. Olha só, estamos no dia 12, mais três dias aí para lançar o jogo para todo mundo. E, do mesmo modo, o título também ficará disponível para ser jogado em plataforma de streaming de games, ou seja, no serviço aí da Game Pass. Com isso, a produção poderá ser jogada aí no PlayStation 4, né? Como eu falei para todo mundo, PlayStation 5 também, Xbox One, Xbox Series X e S. E um detalhe que pode ser interessante é o suporte tanto para crossplay quanto cross-progressão com a versão de PC. Ou seja, jogadores poderão jogar junto com as pessoas de plataformas diferentes. O progresso feito em uma plataforma poderá ser continuado na versão do PC. Bem legal aí, então já tem data. Finalmente, do Track Money, que já tinha sido anunciado gratuito há um tempinho atrás e finalmente vai lançar semana que vem. Outra aqui, mas é somente no PlayStation 5, é o Warlander, galera. O Warlander também tem sua data confirmada para o dia 18, alguns dias aí depois, para o dia 18 de maio. E também contará com crossplay ativado. Então, quem curte o novo gratuito aí pode colocar o Warlander em seu radar. A desenvolvedora revelou que o título tem data para chegar tanto no PlayStation 5 e Xbox Series, né? Tanto Series S e X. E disponível também no PC. O game será lançado para consoles no dia 18 de maio. Então já está disponível no PC, mas para consoles vai chegar esse dia. E jogabilidade em terceira pessoa, né? Mistura elementos medievais com hack and slash, estratégia, MOBA em um único pacote com direito a crossplay. E as partidas de Warlander contam com até 100 jogadores divididos em 2, 5 esquadrões para combater os demais. É possível selecionar 3 classes diferentes, guerreiro, mago e clérigo. E a equipe vencedora é definida após os castelos adversários serem derrubados. Então, tanto o jogo para o PlayStation 4 e também no PlayStation 5, galera. Ou seja, um jogo para todas as plataformas, até para as antigas plataformas. E um jogo aí para as novas plataformas chegando aí semana que vem. Então já deixe seu lembrete aí ativado que vai ter dois jogos gratuitos e para sempre aí para todos, beleza? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de ser deixando seu like, se inscreva. E ative o sininho para receber todos os vídeos. Muito importante, galera. Compartilhe com a geral, compartilhe com seus amigos para fortalecer. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!